Morre Remo Coloda, personalidade que alegrava o Natal florence. Amanhã é dia de jogo recreativo cultural Pensa. Hoje é 17 de junho, o F até você diretamente da Olimóveis Urbanismo. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Oi gente, tudo bem? Mais um F Notícias está começando naquele formato diferente. O F até você. Hoje falando aqui diretamente da Olimóveis Urbanismo. Nós vamos levar todas as informações pra você. Começando o programa de hoje falando do jogo recreativo cultural Pensa que acontece amanhã. Lá diretamente do Pavilhão 316. O Enzo Manfrão já está por lá. É isso mesmo Bernardo. Eu já estou aqui no estúdio onde vai ser realizado o Pensa. E olha, pelo que eu estou vendo, a estrutura vai estar impecável. O Pensa é um jogo recreativo cultural que vai abordar questões históricas e culturais de Flores da Cunha. O evento já conta com duas equipes. A da APAC e da equi Marcolina. A noite reserva muita diversão, mas também competição. E querem saber de uma coisa? Vocês que estão aí em casa vão poder acompanhar tudo que vai estar acontecendo por aqui. Sabe como? Por meio das redes sociais do Departamento de Cultura, Secretaria de Turismo e Jornal O Florense. Então, está todo mundo convidado para participar amanhã, a partir das 8 horas da noite, o Pensa. Olha Bernardo, pelo jeito vai estar muito incrível, né? Bacana, né? Uma ótima opção para o seu cestor, né? Se enrolar nas cobertas e acompanhar de casa o Pensa, jogo recreativo cultural. E agora, mudando de assunto e dando continuidade ao nosso quadro OF até você, é hora de conversar com o gerente comercial aqui da Olimóveis, Felipe Lázari. Nós já estamos aqui devidamente instalados na Olimóveis Urbanismo. Aqui ao meu lado eu tenho o Felipe Lázari. Felipe, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem, Bernardo? Tudo certo. O Felipe estava trabalhando ali atrás, assim como as pessoas e os colegas estão trabalhando, e veio para cá para conversar com a gente. Felipe, vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho da Olimóveis, pode ser? Perfeito, vamos lá. Felipe, o que a Olimóveis oferece? Quais os serviços que a empresa oferece para Flores da Cunha e toda a região? Bom, hoje a Olimóveis, mais precisamente no dia 1º de julho, ela vai completar 28 anos de atuação no mercado imobiliário, aqui na cidade de Flores da Cunha e também em outras regiões que ela atua. Então, nós somos a urbanizadora responsável por grande parte da urbanização da cidade de Flores da Cunha e também atua na região dos Sinos e na região Paranhana, cidades também que fomos sempre muito bem acolhidos para o desenvolvimento de loteamentos. Então, hoje a Olimóveis, ela oferece... A gente trabalha com o parcelamento de solo, então ela oferece terrenos, né? Ficar uma disposição para aquisição de terrenos. Então, ela faz toda a parte de infraestrutura, ela tem, desde o começo, na parte de meio ambiente, estruturação de aprovação, licenciamento do projeto, que é uma etapa bem demorada, e depois ela atua também no enfoque das vendas dos terrenos, junto com as imobiliárias locais da cidade e região do município, né? São quase três décadas de atuação. É um tempo considerável. Nos últimos tempos, vocês têm focado em campanhas voltadas, né, para o produtor rural, para os agricultores. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. A Olimóveis sempre se preocupa bastante com o bem-estar das pessoas, tanto que desenvolve loteamentos, não mais com aquela visão enxuta do parcelamento de solo, a entrega do terreno cru, mas sim desenvolvendo locais, né, convívios, espaços para as pessoas. Como aqui em Flores da Cunha, muitas pessoas já conhecem o loteamento Vila Toscana, que tem o Mirante Arezzo, e o loteamento Vila Romana, na saída para São João, com um parque, um parque urbano, que foi projetado ali para as pessoas utilizarem, com espaços. E também, atrelado a isso, que é o nosso foco da venda dos terrenos, nós temos criado grandes campanhas para estimular a venda desses terrenos. Então, a gente sabe que o investimento em imóvel, hoje é um investimento muito seguro, para quem faz, para quem investe nesse tipo de imóvel. Ele tem uma rentabilidade a curto, médio e longo prazo, dependendo do tipo de retorno que a pessoa deseja ter. Ele é um bem que está lá, seguro, escriturado, devidamente matriculado. Então, esse bem oferece essas garantias de benefícios e também essa condição ali de ter esse investimento. Então, a gente está sempre focado em realizar campanhas, como tu bem citou. Hoje, dia 17 de junho, tem um bom tempo ainda para fazer investimento. Eu vou deixar essa parte final aqui do F até você, para que tu faça o convite das pessoas que vêm conversar contigo, vêm conversar com o pessoal do Limóveis, para que vocês consigam fazer uma parceria, né? E tanto vocês, quanto eles saiam perto. Exatamente. Nós convidamos, então, a todos que têm interesse em fazer esse investimento. não necessariamente que o produtor rural tenha que comprar o terreno no seu nome, mas, enfim, que ele tenha alguém da família que tenha interesse nessa aquisição. A gente fica à disposição. Eu no departamento comercial e também todas as imobiliárias locais da nossa cidade e região que têm interesse em adquirir terrenos no Vila Toscana ou no Vila Romana. Nós temos essas condições de ofertas especiais. nos procurem. A gente procura sempre fazer um agendamento com todos os cuidados que o momento exige e também mostrar todas essas qualidades que foram mencionadas, espaços de convívio, espaços públicos, e fazer um investimento num bem seguro, né? Obrigado, Felipe. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florence Estamos de volta. Os Natais Florences sempre foram regados a muita alegria e interação por conta do Remo Coloda e o seu treinado. Infelizmente, ontem ele nos deixou e os amigos fizeram uma homenagem especial. Acompanhe. Faleceu nesta quarta-feira tio Remo Coloda. Conhecido pelas ações solidárias que realizava na cidade, os amigos fizeram questão de prestar as últimas homenagens a ele. Eu quero que tu seja recompensado na outra vida. Se é que existe outra vida, que tu merece todo o meu carinho, a minha consideração. E eu sinto muito a tua partida. Foi cedo. Quando saíam contra nós assim, era que nem irmão. Falava uma coisa, ele dobra aqui, sobe lá, sobe na calçada aqui. E ia muito, gente muito fina, galera. Descia, abraçava as pessoas, as crianças, subia lá, batia foto com ele no colo. Valentim Coloda, que por muito tempo foi o duende que carregava o tio Remo, relembra a frase estampada no calendário e que norteava os princípios do amigo. Ele dizia assim, ó. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Era a frase que todos os anos ele dizia isso aí nas empresas. Então ele dizia, olha, ninguém é sozinho, tem que ser em grupo. E em grupo o pessoal é bem melhor do que um só. Por muitos anos, o tio Remo fez a alegria de muitas pessoas pelas ruas e em empresas da cidade. Foram milhares de pirulitos e presentes entregues aos florenses. Fregemi Bêtega foi uma das pessoas que conviveu com o tio Remo. Uma pessoa que espalha alegria para os outros, quando ela parte, ela deixa um vazio. O tio Remo Coloda tinha um ritual natalino incrível. Não era o fato de se vestir de Papai Noel. Ele queria engrandecer o Natal. Ele queria ver as pessoas felizes. E ele ia onde era chamado. E era amigo de todos. Um rosto materno. Gestos de bondade. E uma espiritualidade incrível. É possível acreditar na alegria. Depois de nós termos conhecido este nosso amigo, tio Remo Coloda. Que ele esteja em Deus. Que ele descanse em paz. Que a família sinta o nosso consolo. Paz e bem, santa alegria. Esteja onde estiver, tio Remo Coloda. Sua história e o seu legado, para sempre serão lembrados. Tio Remo, saiba que você vai estar para sempre na memória dos florenses. Principalmente na memória daqueles que você arrancou um sorriso. Essa edição do F Notícias vai ficando por aqui. Até amanhã. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Vinhos, sucos e destilados. Vinhos, sucos e destilados. Vinhos, sucos e destilados.